Essa noite em primeiro lugar é uma coisa maravilhosa, nós estamos coroando 12 anos de trabalho. Eu exerci todos os cargos da subseção, os mais diversos cargos, e terminei como presidente. Terminei como presidente com uma aceitação, que vocês veem aqui nessa noite maravilhosa, casa cheia, amigos por todos os lados. Então esse é o coroamento de um trabalho feito em Barueri, e que agora eu espero terminar em São Paulo, ou seja, concluir minha vida trabalhando por São Paulo. Ter o nosso líder maior da advocacia paulista, o doutor Marcos Acosta. E não foi só o Marcos, nós temos aqui inúmeros dirigentes de ordem, inúmeros presidentes de subseção, diretores da CAASP, conselheiro Laerte Soares, a conselheira, não vou citar nomes, acho que eu vou passar o dia citando, mas são tantos amigos, tantas pessoas queridas, que isso mostra o que nós fizemos para o Barueri. Nós trouxemos o Barueri para um espaço estadual, com reconhecimento estadual e com carinho de todos. Isso é muito importante. O trabalho está feito, vamos ter ainda o nosso trabalho de boca de unha, peço aos amigos que venham, mas principalmente eu peço a cada um de vocês que vote, vote com muita consciência, com muita serenidade, vote no trabalho realizado, vote naquele que já mostrou que pode fazer. E aqui em Barueri, vote em João, João está há muitos anos na diretoria, João é um homem competente e capaz. Então em Barueri, vote em João, chapa 1, juntos somos mais. E em São Paulo, vote em Marcos Acosta, chapa 12, pelo direito de sermos mais.